Olá amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, estamos aqui no Assis Plaza Shopping, uma grande inauguração aqui das Óticas Carol, segunda unidade em Assis. Luciane Siconini está aqui conosco e é proprietária da Óticas Carol em Assis e está nessa expansão de sucesso. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, Marcos? Estamos aqui iniciando a nossa jornada no Assis Plaza Shopping, inaugurando a nossa segunda unidade aqui na cidade de Assis. Não vamos fechar a nossa loja da Rui Barbosa 555, essa loja veio para complementar e a gente atender o nosso público, o nosso cliente, num horário diferenciado para os nossos clientes terem mais essa opção para estar comprando com a gente. A melhor ótica de Assis e região, agora para você, em dobro aqui em nossa cidade. Rui Barbosa 555 e também aqui no Assis Plaza Shopping, no coração da cidade, uma linda loja aqui no shopping, vale a pena você vir conhecer, ok? Parabéns, Luciane, também a equipe toda treinada aqui no shopping também, né? Para o melhor atendimento. Sempre para o melhor atendimento, né Marcos? A nossa preocupação maior é de fazer um serviço com qualidade, né? Ter precisão no que a gente faz, trazer para você, nosso cliente, a melhor qualidade de visão para você enxergar. Então, a gente conta aí com os nossos equipamentos de ponta, temos o nosso laboratório aqui na cidade de Assis, que consegue te atender numa qualidade, assim, superior, né? Sempre preocupados também com os lançamentos das grifes, trazendo as novidades para vocês. Então, esse é o nosso diferencial. Se você ainda não conhece a Óticas Carol, vale a pena você conhecer. A gente tem os aparelhos da Assis e o aparelho da Varilux que a gente usa para a nossa tomada de medidas, né? Então, não é nada manual. A gente tem tudo isso digital para personalizar uma lente para você e ter uma melhor adaptação. Ok. Óticas Carol, qualidade, preço, variedade e o melhor atendimento para você. Para a gente fechar, eu queria convidar você para destacar dois modelos, um masculino e um feminino. Então, eu escolhi esse óculos para mostrar para vocês com mais detalhe. Ele é um Jimmy Shoe. Ele é aqui, as laterais, todas em cristais austríacos, tá? É... em Swarovski. E esse modelo é um modelo maravilhoso, que está na última tendência aí ao lançamento da Jimmy Shoe. E essa modelo maravilhosa, minha irmã, que veio aqui prestigiar a minha inauguração, a modelo ajuda, né? Mas esse modelo é maravilhoso. A gente também tem ele na outra versão, só com o espelhado e os cristais na lateral. E o modelo de óculos masculino que eu escolhi, que o Myron está aqui de modelo para mim. Meu marido e nosso técnico aqui de ótica está com o modelo Justin da Ray-Ban, que é um dos mais vendidos óculos masculino da Ray-Ban. Com essa lente espelhada, tá? E essa armação também é em degradê cinza. Esse modelo vale muito a pena para homem. Temos também disponível em outras cores nesse modelo. Óticas Carol, esperamos você aqui. Vem comigo!